Uma aulinha de ultrassom aqui. Uma gestação inicial de 10 semanas. Nenê é aquela manchinha branca dentro do frentinho. É o líquido da minhota. Olha o Nenê. O Nenê está disposto. Olha o Nenê nas costas. Mexe, Nenê, por favor. Esse aqui é o coração da Nenê batendo. Essa parte colorida o coração. Bem gostosinha, né? A frequência do coração nesse instante está em 167 latinhas. Olha o grosso dos membros das pernas. As pernas estão formulando agora. Só vai ficar formulado com 12 semanas. Ela está mexendo, ela está mexendo, ela está mexendo. Ela está mexendo, agora ela não está mexendo. Muito bom. Essa é a gestação inicial normal. 10 semanas. Milagre de Deus. Parabéns, parabéns. Obrigada.